Vem, meu DJ Wellington, caçulinha E eu me balanço, uma balanço e bate a onda Botei uma balanço, uma balanço e bate a onda É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Muita putaria, isso é muita putaria Muita putaria É só putaria, é só putaria É só putaria Eu sou princesa da favela, minha buceta é viciante Vem provar o bostinho dela, novinho tonho gigante Vem chufando no talento, meu belinho de diamante vai, vai 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 Vai Meu belinho de diamante Meu povo, se o ei não te quis, tem quem queira Todo fogo, a gente apedece de bobeira Que tá lembrando, tipo a polícia Vem curtir a vida de solteira comendo o volcão Quero me vender a relação Mas não vale a pena dar moral pra baixurão Mas dá pra ele, pois tu dá pra ver mais Seja duvidado que tu é rapaz Você chutou balde, nós metemos louco Vai puxar o seu cabelo, te dá gastar pão na bunda Toma de tapinha, toma, toma de tapinha Toma de tapinha, toma, toma de tapinha Toma essa tapinha, toma, toma essa tapinha Puta tudo, punta, tudo, punta, tudo, punta Hoje não Mais bólvora, mais bólvora Pega a chave e mete ficha Pega a chave e mete ficha Pega a chave e mete ficha Pega, pega aí, seguinho, tiro Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu A golecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo rã... A Buzinada vai rolar 3, 2, 1 Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta I've been fuckin' losin', poppin' pillies, man, I feel just like a rockstar Puxilando as castas, radinho na cintura, olhos e pra trás Só caçando puta, olhos e pra trás Só caçando puta, olhos e pra trás Ai 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 Quando o Ed tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Ed tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é foda Super! Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse Melissa, eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma moto e as novinha me adora As novinha aqui do rock, elas me adoram Vem se embora, vem se embora Que vai ficar aqui que hoje eu tô que tô Hoje eu vou sentar com força voce Sentar com força machucando esse piru É o DJ Googi, o Pia e os cara tá pra negócio É o Googi, o Pia e os cara tá pra negócio All you people in the house Get up and scream and shout Say hey 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 Tu vai foder no céu piranha dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha dentro do helicóptero DJ Coug é um piloto e um pia Vila mim virado manda por ali to vem o braço Tu vai dar pao, tu vai dar pao, tu vai dar pao, tu vai dar pao, tu vai dar pao Piranha tu quis o céu tu ta no céu qual que vai ser Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai Muito caqueado é muito, é muito caqueado Pega essa visão, pega essa visão Três, dois, um, toma! Mais pálvora! Música Cara de brava que me lê maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabunda Ela é folgada e as vezes ela é fruta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Voltei pras putas Voltei pras putas A cara não senta com a chora da minha vida Eu tô com a chora da minha vida Eu tô com a chora da minha vida Eu tô com a chora da minha roupa Só que ela fica assim Voltei Voltei pras putas Voltei pras putas Voltei pras putas Toma, 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 toma Toma, toma, toma! Pega a chave, mete e ficha! Pega a chave, mete e ficha! Piranha tu quis o céu, tu ganou o céu Qual que vai ser? Piranha tu quis o céu, tu tá no céu Qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar, vai dar, vai dar! Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Com mim depois Toma, 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 toma Baracunde, 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 baracunde Bá Law jakaré e vai fazendo o caqueado Bora jacaré e vai fazendo caqueado, aê Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor E ela pede com amor, pede, pede, pede Toca o caqueado que a galera quem doida Toca o caqueado que a galera quem doida Tchau! Ele tá no rock doido rodeado de mulher É o caçulinha que comanda o cabaré 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 É o caçulinha que comanda o pé Embaixo do cobertor Vem não ver fazer amor Embaixo do cobertor Vem não ver fazer amor Então fica tranquila, novinha para de marra Nós é os pica, os pica das galas Nós é os pica, os pica das galas Nós é os pica Bota a palma da palma do chão e pina a pôdia Bota a palma do chão e pina a pôdia 3, 2, 1, 2, 3 Bala vai comer Bala vai comer Quero ver? Olha como a tropa tá Olha como tá os fá Olha como a tropa tá Olha como tá os faixa Olha como a tropa tá Olha como tá os faixa Olha como a tropa tá Olha como tá os faixa Olha como a tropa tá Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não tem que virar um desequilíbrio pra viver Tem razão que não vencer se apaixonar Será quem vacilei naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu, só dessa música É pra você e eu E fudeu, só dessa música É pra você e eu É pra você e eu Era você A chacinha tá tocando, chama todas teus colegas Cinco horas da manhã lançando o passinho Pega, 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 pega Cuidado com a mochina Cuidado com a mochina Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que ela vem fazer Nunca te ia doer Quero ver, pai Quero ver, pai Te troco com uma maconha Eu vou falar pra vocês Me dê uma lamineta e esquece que eu te parei E se for da porra toda Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Eu vou tacar Lá vai, fogo Pera Pera Ai Conga, 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 conga Conga, conga Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão ? Olhe o Batman Olha o Superman O super Mario Anova e a FEMA Na vara Bem viadinho ensina essa dancinha Faz o caqueado da Pantera a cor de rosa Faz o caqueado da Pantera a cor de rosa Faz o caqueado da Pantera a cor de rosa Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Viciada em peru Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Ai, 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 DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal Ai, ai, DJ, isso não é legal Tá passando mal, tá passando mal Tá passando, tá passando Quero ver, quero ver, quero ver É muito rock na tua cabeça, caralho Tô chegando com jeitinho, com carinha de anjinho Vai ver tu me dá levada, vou ver ver, vem tá com a rada Me dando colocada, me dando piropada Me dá colocada e jogada Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Eu gosto muito disso, isso é muito legal Trevi o obrinho do passinho do Puxo grato, bigode fino, só pra caber de duzentos Ai caralho, eu gosto Ficaç üulina meu marrento Se liga nesse som, caçurinha tá tocando Se for maquinho eu me amarro, no piquinho eu passo mal Se for maquinho eu me amarro, no piquinho eu passo mal Se for maquinho eu me amarro, no piquinho eu passo mal Tremendo, 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 tremendo Pega essa visão, ô! Quem tomou balinha e a brisa não passou Erga a visão, erga a visão, erga a visão, erga a visão Deixa na luta te bala, deixa na luta te bala Ai, 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 fui, fui, ai, 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 fui Perdeu de oficina Olha para o lindo amor Olha para o lindo amor Perdeu de oficina Fica no braço e bate na cama da mão É muito crime, é muito crime, é muito crime, é muito crime Desse jeito tá delícia, desse jeito tá gostoso Tá delícia, tá gostoso, tá delícia, tá gostoso Se você quer me mamar, gostou Perdeu de oficina Ou sarra, ou sarra, ou sarra Tem que vir, coisa ordinária, coisa ordinária Fuga, tuga, 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 tuga Tepa-tepa Tepa-tepa Hora né? Sa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Não tem meu vizinho Fuma, fuma no balão Fuma, fuma no balão Faz aplodição pra mim que eu entro em computação A mim vai dar casa roda, farmacê Aí eu preciso, farmacê Farmacê, farmacê Toma bala Faz a aplodição pra mim que eu entro em computação Ei, 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 uuuh, soma novinha pra cá Soma novinha pra cá Ai, aí Peletra, penetração Proça guinho Peletração Minha pirulga saltando direto pro meu dedo Pode ir disparado Então, índio gomichata 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 O índio sai da boca pra fazer o saqueado, o índio sai da boca pra fazer o pequeado Índio come chata, índio come pu, índio come pu O índio tá com foda, tá querendo comer bum bum, vai, o índio tá com foda, oito pa' comer um Chama índio pra cá, vai girando, vai dançando, vai girando, vai dançando Vai sertando ela pra cá, vai sertando ela pra lá, vai sertando ela pra cá Quero ver! a putaria vai rolar a putaria vai rolar a putaria vai rolar a putaria vai rolar eu queria ser uma abelha pra pousar pousar pousa 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 pousar na tua Toma bala 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 Toma Perdei meu vizinho Que você é brincadeira Brinca daqui, brinca de lá Brinca daqui, brinca de lá Voz é pitbull com picadilha de ladrão Voz é pitbull com picadilha de ladrão Se tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex Aqui quem eis Que se foda a porra toda eu vou tomar caitor da vozi Vocaощua caitor da vozi Cassolinha, cassolinha Eu quero pentaria que eu sei dos 150 Vou foder no 130 Cassolinha, caçolinha Eu vou cair de treta Vou foder sem clamizinha Oje eu vou dar a você Vai começar Que a chorrada орош blanc, vou começar Que a chorrada Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida Ficou com um caçulinho um dia e já ficou na fita Ai 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 DJ, ai ai DJ, isso não é legal Ai ai DJ, isso não é legal Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal, vai ser apaixonado Ai 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 ai, hoje eu vou ficar chapada Ai 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 ai, caçulilha ele é bravo Ai 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 ai, o paredão tá desviado Ai 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 ai, é DJ, moleque O bravo tá aí, o bravo chegou, o que ele pica Você só vai tocar, você foi doidado O bravo tá aí, o bravo chegou E mandou perguntar, o que eu vou aprontar Nada que eu possa dizer, nada que eu possa fazer Pra você enxergar, quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz, mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E se eu te magoei E se eu te magoei, não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Manda bate De pôdo Mc Donuts T ho, t ho, t ho, t ho, t ho Se brigar o caçulinha vai dar limpeza Se brigar o caçulinha vai dar limpeza Toma tua pisa, toma tua pisa, toma tua pisa Toma tua pisa, toma tua pisa, toma tua pisa Toma tua pisa, toma tua pisa Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Saca Kukari, Saca Kukari, Saca Kukari Não chega não me queria, não me deu uma atenção E o teu chefe to bonito e você quer uma condição Então fogo no parque, então Pega no togo, pega no togo Pega no togo O Cassio Ta tocando que o rock ta mil graus O Cassio Linha ta tocando que o rock ta mil graus Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Vai fogo, logo Olha o teu parceiro, olha o teu amigo Olha o teu camarada, olha o teu camarada Cuidado com a tua moleca, cuidado com a tua moleca Se tu demole, o chocolate leva Se tu demole, a tropa do shake leva Se tu demole, o chocolate leva Se tu demole, a tropa que leva Vê ela pra festa, mas levar ela de Levar ela de mim, levar ela de mim É parela de mim, é parela de mim Porra, fudeu, fudeu Fudeu, 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 fudeu Ela chega a pisca quando eu passo Ela vê mamando sem parar Ela traz o caminhão Ela vem me dando sacadão Porque ela faz o meu bem Igual ela eu acho Fica de lado, fica de lado, pomba Fica de lado, pomba Fica de lado, pomba Fica de lado, pomba Eu queria ser uma abelha pra pousa, 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 pousa Pousa, 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 pousa É muito garrinhado Tafadinha, safadinha, safadinha Depô do bar e que porra de meco, o bombate ela no meu bar Depô do bar e que porra de meco, o bombate ela no meu bar Não pode parar não, eu quero ver, três, dois, um, um Postulado, bigode fino, só pra casa de duzentos Ah, ai caralho, perdei meu piscina Fim caçurinha meu barreto, esse é o meu lancho Caçurinha, caçurinha, salde Esse é o meu lancho Vai, 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 vai Paganato, 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 paganato Conga, 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 3, 2, 1, tá doidão ou bula, 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 1, 2, 3, vai, 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 vai Lá vai, povo O fuga, 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 o fuga O que é que é que é esse, bro? Brota na treta, novinha, pega visão Que puta turonia, vou chegar por ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar, vou fazer ogotowell Faz o caqueado, com o caçulinha Calma, calma Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais, tinha te sentido mais Como se fosse a última vez